Fala meu amigão do YouTube, como é que você tá? Tudo bom? CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Tamo aqui fazendo mais alguns testes de iluminação, espero que esteja dando pra me ver bem aí. No episódio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um aplicativo, pessoal, que eu baixei aqui. Na verdade é um joguinho muito legal e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então, let's bora! Beleza, pessoal, esse joguinho é um joguinho que fica dentro do Game Launch, né? Que é um aplicativo novo de jogos, principalmente na Samsung tem muito. Então, o joguinho de sinuca. Cara, é muito viciante. Se você não bobear, todo dia antes de dormir eu tô com falta de sono e tal, eu jogo ele 15 minutos no máximo e já tô dormindo, tá? Então é uma ótima terapia pra quem está cansado, tá bom? Ele tem um monte de propaganda, é claro, mas nada que coisas rápidas a gente possa resolver, tá bom? Então, vambora! Vamos dar uma jogadinha aqui com... Vamos jogar um contra um. A gente tem vários modos de jogo, você vai ganhando recompensas e você vai ganhando moedas. Essas moedas vão te permitindo, né, entrar em novos jogos, tá bom? Então, vamos ver aqui o que dá pra gente fazer nesse episódio. Ó, aqui, por exemplo, eu não consigo, porque eu preciso de 375 de moeda pra jogar. Mas eu acredito que dá pra jogar nesse daqui, tá? E é muito bacana esse joguinho. Vamos ver aqui o que tem. Ó, nós vamos jogar contra o Elias. Vamos ver o que vai dar aqui, hein? Inclusive, tem campeonato aqui, né? Vamos lá. Eu começo? Você pode escolher o local, né? Como o jogo sinuca normal. Tá? Sinuca é muito legal, né, pessoal? Bora! Aí, estou maravilhoso. Tacada muito boa. Agora vamos ver o que o nosso querido Elias vai fazer. Enquanto esse, eu vou narrando aqui pra vocês. Ele vai... Aqui em cima, vocês percebem que tem o tempo, né? Ok? O tempo da jogada. Então, vamos aguardar aqui. O que o Elias vai fazer? Poxa, Elias, você... Colocar a bola na boca. Mas eu não vou pegar a bola do Elias, não. Que ele teve tanto trabalho de pegar ela. Vou pegar essa daqui. Vou jogar devagarzinho. E matar de boa. Tá bom? Maravilhosa, né? Tacada. O que nós podemos fazer mais? Eu acho que a gente pode matar essa daqui também, ó. Eu acho. Vamos ver. Bem devagarzinho. Olha que beleza. Eita, moleque. Você é petal bicho, hein? Que vou tentar matar mais uma. Vamos ver se vai dar. Não sei se eu consigo. Mas vamos tentar. Vou tentar matar você. Que que é isso, rapaz? Que tacada maravilhosa. Show de bola, hein? Muito boa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. A nossa... Beleja. E agora danou-se, hein? Danou-se, mas danou-se mesmo. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui. Aí eu vou só passar a vez, porque tá difícil aqui. Boa! Lembrando que eu não sou muito bom nesse negócio nunca não, viu, pessoal? Eu gosto de jogar só pra dar som. Um joguinho muito legal. Joga, instala em qualquer celular. Tem muitas propagandas. Você pode evoluir. Pode conseguir novos tacos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês como esse joguinho é bacana. Tá bom? Isto! Muito bem. Vamos... Ah, é ele que tá jogando. É o Elias. Toda vez que aparecer aqui a mensagem aqui, ó. Né? Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, que senão vai confundir. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É o Elias, tá? Inclusive, o tempo dele está acabando. A minha vez. Muito bom. Agora, né? Vocês estão vendo ali que o tempo tá acabando. Vamos tentar dar uma jogada aqui muito bacana. Aqui. Tem hora que o trem não vai nem... Nem... Rapaz, mas é. Tenho um pouquinho de paciência. Ó. O tempo tá acabando. Bora. Que... Rapaz, quase que eu mato. Uma tacada muito difícil. Vamos ver o que o Elias vai fazer. É como vocês podem ver. É a vez dele ainda, né? E... A aposta aqui, ó. É de 200, né? 200. Bacana. E ele matou. Continua a vez dele. É um jogo sinuca muito bacana mesmo. Tem... Gostado dele. Bacaninha. Opa. Se matar a 8, você já sabe. Se matar a 8, perde o jogo, tá? É o desafio aí. Você não pode matar a 8. Então, você não pode ficar dando tacada muito forte, não. Que vai que a 8 entra dentro da caçapa, né? A 8 tem que ser a última bola que você tem que matar. Se matar antes, lascou. Muito bom. E... Eu posso fazer... Será que eu consigo matar essa daqui? Acho que sim. Cuidado com a 8. Cuidado com a 8. Acho que aqui vai dar. Deixa eu ver. O tempo tá acabando. Tacadas leves. Pelo menos eu tirei a 8 da boca, né? Pra eu não correr risco de matar ela. Ó. Ó. Moço. Quase que ele deu uma tacada parecida com a minha. Maravilhoso, hein? Vamos lá. Agora. Sou eu, meu filho. Sou eu. Sou Joe. Vamos dar uma tacada aqui. Será que é Rui Chapéu? Olha. Olha. Você tá doido? Você tá doido? Ih, eu me lasquei. Agora pra atingir aquela bola ali. Como é que eu faço? Eu não posso encostar na 8, hein? Eita, rapaz. Vou dar só uma tacadinha. Vamos ver se vai encostar. Moço. Perfeito. Sai bem, hein? Sai. Vamos ver o que esse aí vai fazer. Esse joguinho é muito legal, pessoal. Muito bacana. De vez em quando eu vou trazer alguns joguinhos de celular. Que se eu gosto. Eu já trouxe o O, né? Vou deixar o link na descrição. Inclusive eu trouxe dois vídeos O. É um jogo pra cabeça, pra raciocínio. É maravilhoso. Eu gosto de um monte de jogo que eu faço pensar. Olha isso, hein? Ele tá me fechando. Que beleza. Beleza de tacada mesmo, hein? Parabéns, Elias. Tá demais. Tá jogando muito. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Ah, com certeza ele vai matar essa na boca. O Elias não é besta não, pessoal. O Elias não é besta. Muito bom a tacada dele. Isso. Pera aí. Pera aí que agora... Opa. Ele deixou outra na boca, cara. Você acredita que ele vai matar quatro seguidas? Poxa vida, ficou... Eita, Elias que joga bem demais. Agora eu quero ver como é que você vai matar essa outra aí. Vai lá. Ele deve dar uma paulada nessa aqui. Menino. Ele vai dar um óleo na orelha dessa bola que ele vai sair até da sinuca. Vai lá. Vixi. Vixi. Não, não, não. Não mata, não. Aí. Vixi. Será que dá pra me matar, pessoal? Ó. Vou virar, vou virar, vou virar. Não pode encostar na oito, hein? Uma tacada um pouquinho mais forte. Não deu. Tava trinçado na oito. Bom, ficou bom pra ele agora, hein? Vamos ver se o Elias vai saber matar. Vocês estão vendo que é um jogo tão bem feito que eu comecei ganhando. Mas isso não quer dizer nada, né? Às vezes... Você começa ganhando e fica pior. Eita, rapaz. E agora? Danos. Vamos ver se eu consigo pegar essa bola ali. Ah, encostou na oito. Quando encosta, ele pode colocar a bola dele aonde ele quiser, né? Então, ele mudou o lugar, claro, pra ficar bem fácil dele matar. E se ele for esperto, ele vai conseguir ganhar essa partida aqui fácil, fácil, fácil. É, a tacada dele não foi tão boa assim. Vamos ver se dá pra mim agora. Aqui. Dá aquela viradinha. Que beleza. Com muito cuidado. Eita, rapaz. A bola não quer entrar nem a pau. Não cai, não. Isso. Aqui não é igual a sinuca brasileira. Aqui, quando você deixa cair, tem que tirar uma bola, né? No Brasil, é assim. Se você perder uma tacada, já tocou na bola errada, a bola branca caiu, você tira a bola. Uma sua e de vantagem. Aqui não é assim. Aqui você só muda a posição, tá? É sinuca americana, parece, né? Vamos lá, vamos dar uma sacada aqui forte. Nossa, mas ficou muito bom pra ele. Rapaz, essa partida aqui tá difícil, hein? E é isso. Uh, mas essa aqui, caramba. Ó, perdeu. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar essa aí, ó. Se ele souber, ele ganha. Vamos lá. Só dá uma cacetada aí que ele mata. Uh, mas foi quase. Bate, bate, bate. Ih, rapaz, agora tá pra mim, hein? Tá pra mim, vamos lá. Ó, 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 ó. Não precisa de uma tacada forte, vagazinho. Que beleza, hein? Que beleza, vamos lá. É agora, agora ou nunca? Se eu não matar, já era. Atacada forte? Acho que uma tacada mais ou menos, né? Que isso, hein? Que partida incrível. Você venceu. Inclusive, eu ganho recompensa, né? Como vocês viram ali, tá? Posso colocar minhas redes sociais. E eu posso pedir uma revanche. No caso aqui, ele tá dizendo que é impossível, tá? Mas eu poderia pedir uma revanche. Mostrar mais algumas coisas que você pode fazer aqui no jogo. Inclusive, pessoal, você tem várias coisas aqui que você pode tá olhando, né? Você pode fazer compras aqui. Tem a pontuação que você tá, né? Aqui vocês podem ver que tem meu ranking, né? Aqui a gente percebe que tem o tipo de taco que eu posso trocar os tacos meus, né? Ok? Posso mudar alguns tacos. Tem o meu ranking. Eu tô atualmente com esse taco aqui, ó. Vou ter que mudar aqui, ó. Então, você pode comprar com dinheiro, né? Tem muita coisa. Você pode ver sua classificação geral. Você pode participar de campeonatos, né? Você pode treinar sozinho, sem ninguém. Ok? Então, tem muita coisinha legal aqui. Inclusive, aqui você olha aqui, ó. Tá vendo? A quantidade de moedas que você tem tá aqui desse lado. E a quantidade de dinheiro que você tem. Esse dinheiro você pode comprar coisas também, tá? Tem mensagens aqui que você recebe, né? Das pessoas, etc. Do programação. Então, tem muita coisa legal. Deixa eu ver o que mais que a gente pode usar aqui. Deixa eu ver se tem campeonato aqui. Ó. Tem umas coisas que estão bloqueadas. E aqui dá premiações maiores, né? Nesses campeonatos aqui são premiações bem maiores. Entretanto, está bloqueado. Porque eu não tive a pontuação necessária pra desbloquear isso aqui ainda, tá? Então, o jogo, como vocês estão vendo, o jogo é muito envolvente. Esse daqui, ó. O prêmio é mil moedinhas. Só que pra entrar, né? Como vocês estão vendo aqui, eu preciso de 500. E eu só tenho, né? 245. Então, eu não consigo entrar nesse jogo. Então, eu continuo nesse daqui. E agora, no momento, não tem nenhum campeonato, não. Vou jogar contra a Raquel. Inclusive, você pode mudar o seu perfil. Colocar a fotinha sua. Ou, né? Isso aqui eu nem vou mostrar que tudo tem isso, né? Bom, eu vou começar, então. Vou pôr a bolinha bem aqui no cantinho. E vou nessa 12 aqui, ó. Com toda a força. Ó. Matei uma. Quando você mata alguma no início, é bom demais, pessoal. Bom demais. Tá? É... Eu matei a Lisa. Então, eu vou atirar na Lisa. Vou continuar atirar na Lisa. Por quê? Como eu já matei uma, fica menos, né? Vamos lá. Eita! Agora, minhas bolas são as lisas, né? As lisas que eu falo é que não tem essa taxa branca, né? As que tem a taxa branca é a dele. É... Vamos ver o que mais que nós podemos matar. Será que dá pra matar essa aqui? Dá não. Fica bem devagarzinho que eu não quero que espalha, não. Ó. Vou matar pra ele? Caramba, mano. Aí, quando matam a bola dele, obviamente, ele pode mudar a posição das bolas. Nossa. Nossa. Matou duas seguidas. Só que ele matou uma minha. Por isso, ele perdeu a vez, né? Ah, não. Perdeu a vez, não. Ué. Tive que perder. Matou uma minha. Mas como ele matou a minha, depois de ter matado a dele, eu acho que é assim. Né? Beleza. Agora é a vez de TTCP. Vamos lá. Ah, não. É, continua ele. Ele matou. Rapaz, o bicho tá o caramba aqui. Tá deixando eu jogar, não. E o level dele é quanto? O level dele é 10. O meu é 9. Nós somos equilibrados, né? Mas ele joga bem, hein? Olha, rapaz. O cara não vai deixar eu jogar, não, hein? E joga com muito talento. Rapaz, matou outra? Que que é isso? Ué, não vai deixar eu jogar, não. Deixa eu jogar também, meu amigo. Que isso? Vai matar outra. Ele tem um tempo dele, né? O tempo dele fica aqui, ó. Ó. Fica correndo. E agora ele tem que bater rápido. Vai bater ou não vai, vem? Perdeu a jogada. Vacilou. Agora a vezinha de TTCP. Vou colocar a bolinha aqui, ó. No cantinho. E aí você pode também personalizar os seus tacos. Tem gente que gasta dinheiro nesse trinho aqui. Eu não gasto, não. Vamos lá. Jogar uma tacada aqui. E eu acho que eu vou... Não mata oito. Não mata oito. Eita, pelo menos espalhou. Ficou melhor pra mim aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai matar. Ele é bom, hein? É o Raquel. Não é ele, não. É ela. Raquel. E o que falando de homem? É uma senhora. É uma mulher, ué. Vamos embora. Inclusive eu posso mandar uma mensagem pra ele, né? Olha que tacada, hein? Vamos ver se eu mato essa daqui, ó. É você, querida. Você tem que saber escolher as bolas certas também, né, pessoal? Se nunca tem muito a ver com as escolhas que você faz. Que, por exemplo, ficou... Eu dei uma tacada muito forte. E aí ficou ruim de eu matar essa aqui, ó. Mas vamos tentar. Vamos dar uma paulada nela aqui. Uh, mas... Cai não. Isto. Ficou bom pra ele matar ali, ó. Matar a treze. Vamos ver se ele vai matar. Inclusive eu posso mandar uma mensagem pra ele aqui, ó. Eita. Ó, vou fazer uma cara de espanto. Eita. Mata a minha. Mata a minha. Ô, não matou. Mas vamos ver. Depende agora das tacadas dele. Se for bem, ele consegue ganhar o jogo. Vamos lá. Ele é bom, hein? Ele é bom esse cara. Vai. Mata a minha. Mata a minha. Mata a minha. Ah, ainda ficou na frente. Poxa. Não, 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 não. Você tem que ter cuidado com o comando aqui. Senão você aperta o comando errado. É bem devagarzinho, ó. Aqui é só um totózinho. Não cai, não. Ah, era devagar. Mais devagar ainda. Porque aí eu pegava e matava oito. Agora ele vai matar, quer ver? Acho que ele ganha agora. Se ele soubesse jogar bem, ele ganha. Vamos lá, garoto. Dá sua tacada aí, meu querido. Olha. Agora é dele. Vai ganhar. Vamos ver, vamos ver. A Raquel vai ganhar. Vamos lá. Aê. Parabéns, Raquel. Ganhou do CP. Muito bom. Ok, pessoal. Show de bola. Eu posso pedir uma revanche, mas acho que ela não vai aceitar, ó. Quero jogar de novo. Vamos ver se ela vai aceitar. Ela tá pensando se vai ou não. Impossível de jogar agora. Então é esse, pessoal. Esse joguinho aqui é demais. Experimenta aí. Dá pra fazer muita coisa. Tem muita coisa dentro dele. Eu gostei. E eu queria saber o que vocês acham desse joguinho. Experimenta aí. Eu jogo ele sempre assim. Eu vou dormir, né? Lá pras 11 horas, meia-noite. E aí dá uma insônia. Eu jogo um pouquinho. Eu acabo dormindo. E é muito bom. Gosto muito. E queria saber o que vocês acham desses tipos de jogos assim. Se vocês gostam. Comenta aí embaixo, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like aí. E fique com Deus, hein? Valeu! Tchau, tchau.